Olá, eu sou o professor Gênero e hoje nós vamos falar. Ai, eu não consigo ser idiota desse jeito. E hoje eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu já fiz antes. Eu já fiz isso antes, mas sim, vai ser diferente. Como todos sabem, eu sou a professora, eu ensino inglês, eu não só falo nada em frente de câmera. E hoje em minha aula, em minha escola, na empresa que eu trabalho, meu pai me pediu para gravar a minha aula. Nós vamos fazer o Detroit Hot Dog e eu vou gravar com todos os meus alunos. Eu não sei se em Detroit eles fazem isso, mas é o nome. Nós temos a receita na internet e eu vou gravar tudo. Vamos comer, porque eu já estou com medo. E aí, vamos introduzir os ingredientes. O teacher não vai fazer nada, eu só vou atender vocês, eu vou ajudar vocês. Aqui nós temos o carne, o sausage, o Luiz, o Luiz, o Luiz, o Luiz, ok, vamos fazer o carne. Aqui nós temos o nosso dip, o ketchup, o mustard, o barbecue, o mayo, não o mayo, o maionese, tudo. Aqui nós temos o produto, o tomato sauce, o parsley, o onion, o que é isso, mano? É isso, é um, handmade, made of paper sauce. Ok, como made of paper sauce? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só cheque, cheque. Isso é bom. Mano. Esse é o mesmo, mano. Outro tipo de peixe para o meio. É o mesmo, o outro. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Eu acho que quase tudo. Ok? O mesmo. Doritos. E não sei como falar isso em inglês. Potato? Cheater sticks. Não sei. Cheater sticks. Eu não sei. E, claro, o bread. Vamos para a perforação. É quase todos os sonhos de brincadeira de brincadeira. Eu estou cansado de usar o package. Não, não vamos comer. Vamos abrir. Ok? Brincadeira. Agora vamos a misturar com os potatos. Ah, potatos. Esmeralda. Não deveria ser. Você pode pegar uma espuma por mim, por favor? O que você está fazendo com a mistura? Eu não sei. Você não tem ideia do que eu estou fazendo, certo? Aqui nós estamos cortando os ovos. Logo. 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 Igor, o Sasquatch. Não é o Sasquatch? Bruna. Ricardo, por favor. Não, não. Peguei. 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 Peguei que você pegou. Isso é a Sasquatch, certo? O que vocês estão fazendo? Fala. 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 Fala, ou se prepara? Fala. Fala, como está você? Fala. Eu não estou falando com você. Ok. Por que? Porque eu falei sobre aquela coisa? Sim. Desculpe, eu não me engano. Muito mais. Então eu vou ver depois. Hold up. Hold up. Keep you ready for the next episode. Bruna é de Ghetto. Ah, é por isso que você me perguntou como dizer Ghetto. 6h da manhã, certo? Sim. Foi 6h da manhã e ela me perguntou como dizer Ghetto em inglês. Abner, o que você vai fazer? Eu vou cortar esse bolo aqui. Mas eu preciso de uma bola para cortar. Você precisa de uma bola para cortar o bolo? Vou colocar eles dentro. Você vai colocar eles dentro? Sim. Eu pensei que você vai cortar, pegar a bola e cortar o bolo. Ok. Não importa. Jesus é de volta. 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 Say hello para seu bolo. Hello, meu bolo, Michael. Love you too. Hum. Hum. I love you too! Michael! I love you too! I love you Michael! I love you too! Everybody loves you! Everybody loves Michael. Everybody loves Michael no man! Me? Yeah! Hell yeah! It's spicy. Wow! Ok, o que vocês fizeram aqui? Ficou bom? Uh, com maionese. Maionese. Egg pesto. Ok. Vamos lá. Oh, os sausages estão sendo cozidos. Yeah! Diga, yeah! Juliano, por que você está tão mad, Juliano? Yo! 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 Alright. She's from ghetto. She's from ghetto. She's from ghetto. She's black inside. Of course, yeah. Let's taste the pepper. Alright. Just a little. Just a little. Ah! That's goddamn hot! Hmm. I'm not even mad, that was amazing. Uh, really? Yeah! What's your thoughts? House. What? Oh, as well as the women that came in. Algo! It's hard to record, look how I'm doing here. Now I'm standing here. Now we have. Now we have. Now we have now. Now we have now. Now we have! Então, você vai ser o privilégio que vai usar plástico para você. Essa é a forma que vocês vão fazer. Vamos abrir o pão, adicionar a sasagem no início. Nós já temos mais de maio aqui, certo? Vamos para a comida. Ok, aqui nós vamos. Lembre-se que esse é o Doritos Chilis. Eu vou usar Doritos Chilis. É o Daff Burger. Sim. A Criado Style. Ok, então, qual você quer? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Barbeque. Ketchup. Esse é o primeiro de Bruna. Ok, Bruna. Vamos ver a reação. É bom? É bom? Muito bom. Sim, eu vou dizer algo. É bom. É você. Ok. Tudo bem. Vocês, sejam bem-vindos. Aproveite a sua comida. Aproveite a sua comida. Aproveite a sua comida. Aproveite a sasagem. E vamos lá. É bom. É bom. É bom. É bom. É... É fácil. É fácil. Para o quê? É fácil comer? É fácil comer. Ok. Eu estou sofrendo agora. Estou sofrendo agora. Estou sofrendo? Estou mais brilhado como o daimão. Lourdes, o que eu vou dizer? Muito bom! Foi bom, obrigado! Bão! Chew! Fique! Tem um pedaço de peça em meu em meu burguer Ok, em seu burguer, não é meu Não é meu burguer, não é meu burguer Não é meu burguer, não é meu burguer Não é ruim Ok É bom? Ok Vocês, vamos tomar uma foto Não é meu burguer Não é meu burguer